O Coimbra Eu lati-vai O Coimbra do Mondega E dos amoras que eu lati-vai Quem te não viu anda cego Quem te não ama não vive Quem te não viu anda cego Quem te não ama não vive Do Choupala até a Lapa Foi Coimbra os meus amores Do Choupala até a Lapa Foi Coimbra os meus amores A sombra da minha capa Deu no chão Abriu em flores A sombra da minha capa Deu no chão Abriu em flores A sombra da minha capa A sombra da minha capa A sombra da minha capa Estaria A sombra da minha capa